Olá, queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que efetivamente fazer na hora da crise de pânico, naquela hora em que tudo parece terrível, em que o medo de enlouquecer, o medo de infartar, a necessidade de ir ao pronto-socorro é maior por pavor de estar acontecendo alguma coisa no seu coração porque a pessoa pode ter dor no peito, o que fazer nessa hora? Antes de tudo, eu preciso explicar uma coisa para vocês, é fácil de compreender porque que na hora o que as pessoas falam para você não funciona, porque na verdade na hora da crise de pânico, existe um sequestro da amígdala, da região que é responsável pelo medo. Nós falamos sequestro porque é um fenômeno em que tudo fica inundado de noradrenalina e a sua capacidade de raciocinar fica prejudicada. Então o medo toma conta e somente a vontade de se livrar daquilo é o que predomina. E como você fica com a capacidade de raciocinar um tanto bloqueada, digamos assim, você não consegue ouvir alguém que está dizendo para você, calma, vai dar tudo certo. Alguém que diz para você, não, você não está infartando, está tudo certo com o seu coração, isso é uma crise, porque você não consegue acreditar nessa pessoa. Então eu estou explicando isso para que você entenda o porquê do seu comportamento nessa hora e porquê que eu vou te explicar o que fazer. Na verdade, eu já falei sobre isso algumas vezes, né, sobre o que fazer na hora da crise, inclusive em uma live há um tempo, em quem leu o livro Ansiedade Controlada, viu lá que eu falei sobre essa estratégia que eu vou falar com vocês hoje. E talvez você já conheça diversas outras, existem diversas estratégias, né, para você utilizar, que você já pode ter lido, encontrado em outros canais, mas a que eu vou te trazer aqui é a que eu costumo ensinar os meus pacientes, é o que eu acredito que tem funcionado mais e que você pode fazer em qualquer lugar, certo? Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender é que na hora da crise você não pode ficar resistindo a ela. E o que é não resistir a ela? É não entrar naquela, isso vai passar, isso vai passar, e começa a respirar como respiração de cachorrinho, que é a tendência que a própria crise, né, fisiologicamente faz com que aconteça, porque a frequência respiratória aumenta. Então eu quero que você preste bastante atenção nisso, não fique resistindo a crise. Quando ela chegar, você já teve uma, e por isso você está nesse vídeo para entender como é que faz, você já conhece a crise. Então eu quero te pedir para não ficar evitando, rechaçando e resistindo a ela. Agora você vai saber como lidar com ela. No momento que começar aquele aumento de frequência cardíaca, dor no peito, aquela agonia, aquela sensação de desespero, você vai focar em um objeto. Você vai pegar um objeto que está na sua frente, pode ser um copo, uma garrafa, ou se você estiver em um lugar, você pode focar em uma pessoa. Se você estiver no metrô, por exemplo, tem um paciente que fez isso no metrô, deu super certo, você foca em uma pessoa. E você vai descrever aquele objeto ou a roupa daquela pessoa. Então você vai descrever, aquela pessoa está com uma camisa amarela, de botão, uma calça jeans azul, um sapato branco. Você vai descrevendo a pessoa. E se for um objeto, você vai dizer, ah, ali tem um copo, é um copo cinza, que tem uma borda branca, que tem alguns detalhes rugosos. Você vai descrevendo todas as características que você está vendo ali. E por que descrever? Porque quando eu descrevo, eu tiro o foco da minha emoção, do meu medo, porque você traz para a capacidade de raciocínio do seu cérebro. Quando você estiver descrevendo esse objeto, você não vai se preocupar com mais nada, além de descrever as características e respirar controladamente. Você não vai ficar fazendo aquela respiração que também funciona, que é a respiração abdominal, né? Respira, prende, solta, que eu já ensinei para vocês em outros vídeos. Você pode voltar nos vídeos para dar uma olhada. Nesse tipo de técnica, você vai apenas respirar de forma mais lenta, enquanto você descreve o objeto. A tendência é que você queira respirar assim, levantando os ombros. Eu quero te pedir para não fazer isso, tá? Você vai respirar lentamente, mas sem se preocupar em ficar tomando ar o tempo todo, porque isso é hiperventilação e quando você hiperventila, você tende a ficar com tontura. E a tontura já é uma característica da própria crise. Então, a gente tem que fazer de tudo para não piorar esse sintoma. Então, você vai respirar de forma controlada, vai descrever aquele objeto em todas as suas características ou a roupa daquela pessoa, até terminar. Se você terminou de descrever a textura, a cor, o tecido, as características do toque, né? Na mão, como é que você sente. Tudo isso que você vai descrever, tamanho, largura, acabou. E continua em crise, você troca de objeto. E continua respirando controladamente e descrevendo outro objeto. Não é para descrever vários objetos ao mesmo tempo. Tenho essa experiência com uma pessoa, um paciente meu que fez isso. E eu sempre falo, né? Dou esse exemplo porque ele começou a descrever todo mundo que estava diante dele. Aquele eleitado de blusa azul, aquele eleitado de blusa preta. E começou a atrapalhar toda a estratégia. É uma tendência que você tem a fazer por causa da sensação de desespero. Então, por isso que eu estou te chamando a atenção. Quando você for descrever uma roupa de uma pessoa, você vai descrever só aquela até acabar. Continua em crise, troca de pessoa e descreve, continua respirando. A crise é autolimitada. Ou seja, essa parte intensa, mais desesperadora, passa rápido. Passa enquanto você está fazendo isso em alguns minutos. A sensação de mal-estar, aquela coisa muito ruim que você sente com tudo isso, pode durar muito mais tempo, muitas vezes até o dia inteiro. Mas esse pico vai diminuir. Esse pico tem um máximo de medo, de sensação de desespero, de palpitação, de falta de ar. E é desse momento que eu estou falando. É dessa situação que eu quero te pedir para fazer isso. Não faça uma coisa que a maioria das pessoas tende a fazer, que é sair para respirar, sair para pegar um ar com a ideia de que lá fora vai necessariamente respirar melhor. A crise vai durar o tempo que ela dura, independente de você ir lá para fora ou você ficar dentro do espaço que você está. Porque a sensação de falta de ar não é por necessidade de respirar melhor lá fora. Ela é aqui, no centro da respiração, alterada pelo próprio processo de aumento da noradrenalina, alteração da frequência cardíaca respiratória e toda essa sensação de que, inclusive, você precisa sair correndo. A sensação de sair correndo tem a ver com o aumento do sangue nas pernas, porque é uma reação de luta e fuga, inclusive natural, fisiológica, que a gente tem que ter. É que na crise ela é exacerbada e é uma disfunção. Mas a tendência é você ter vontade de sair correndo, de você sair do lugar. Não sei se você já percebeu isso, que dá vontade de sair do lugar que você está como se tivesse que se livrar. Mas não precisa você fazer isso. Por que você não precisa fazer e eu recomendo que não faça? Porque você vai ensinar para o seu cérebro que todas as vezes que isso acontece, você tem que sair para pegar um ar, como se lá fosse o lugar que você respirasse melhor. E nós somos seres de aprendizados rápidos nesse sentido. Então você vai começar a criar esse mecanismo de livramento. Então quando você começa a crise, você comecei a aumentar a minha frequência e deu dor no peito e eu percebo que eu estou começando a ter, você faz isso que eu estou te falando. Foque em um objeto, respira de forma controlada, não fique elevando os ombros e descreve tudo aquilo que você pode daquele objeto ou da roupa daquela pessoa e respira de forma controlada. Terminou a descrição, ainda está em crise, troca e descreve novamente. Não fica tentando se livrar da crise, aceita o que está acontecendo e vai fazendo aquilo que eu estou te falando. Por que aceita o que está acontecendo? Porque quanto mais você resiste, mais intensa ela é. Quanto mais você aceita no sentido, e não é aceitar dizendo, ok, ter crise é bom, não. É aceitar o momento do que está acontecendo para que, praticando isso que eu estou falando para você, a intensidade da crise seja maior. Porque quanto mais você aumenta o desespero e tem a sensação que não sabe o que tem para fazer, mais sofrido é para você. Agora, eu estou lhe dizendo que você já sabe o que tem que fazer na hora. Aquieta, faz isso, respira de forma controlada e usa essa crise como se ela fosse alguém, inclusive, que você já conhece, do tipo, vamos lá, chegou, passa logo o que eu tenho que fazer, né? Então, a gente usa isso como uma forma de aceitação. Esse tipo de forma de técnica funciona para algumas pessoas, para outras preferem assoprar, técnica de respiração e aqui no canal eu trago várias coisas porque cada um se adapta a coisas diferentes, né? A descrição de um objeto não sair correndo e respirar controladamente faz com que você comece a recuperar o controle da situação, que é a maior questão de quem está em uma crise, porque o desespero é a ausência de controle. Então, o que eu quero te dizer é que, mesmo nessa situação em que você acredita que está tudo fora de controle, existe uma forma de você estabelecer a direção disso. Porque, apesar da sensação de que aquilo não vai acabar nunca, aquilo acaba. E quando acabar dessa forma, como eu estou lhe dizendo, você vai se sentir melhor entendendo, Puxa, eu posso direcionar isso e ter um sofrimento menor nessa situação. E, consequentemente, quanto mais o tempo passar e menos crise você tiver, mais preparado você está para outras situações que você provavelmente está evitando ir, frequentar, fazer, com medo de ter uma crise, o importante é você saber que, se eu tiver, eu sei o que eu vou fazer. Certo? Se você está aqui nesse vídeo e não viu os vídeos em que nós falamos de técnicas de respiração, de formas de você fazer também, que facilitam na hora da crise, dá uma olhada nos vídeos, eu vou colocar o link aqui no card ou embaixo do vídeo, para que você saiba como utilizar essas técnicas a seu favor, além dessa que eu acabei de falar para vocês. Se você acredita que esse vídeo lhe ajudou, clica aí no curtir, compartilha com seus amigos, e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!